Por outro lado, o conceito tradicional que entende o porto no local de passagem de cadrilhos, centrado no tanto no navio e nas cargas, está a dar rapidamente lugar a um novo entendimento que postula que os portos têm que passar a ser entendidos, mas com atentas plataformas logísticas voltadas para a prestação do serviço ao cliente, integrados e de valor acrescentado. Nesta reconfiguração, conceitual do âmbito da organização do trabalho portuário e da falência de sedacentes, os portos passariam a funcionar com empresas logísticas, onde atendimentos na via e as operações detenentes ao manchamento das cargas eram apenas uma das componentes de uma cadeia mais baixa de serviço, podida até a entrega da cadeia de armazéns de consumidores e conciliatários, ou dos donos das cargas de uma loja de serviço integrado, ou tipo porta-a-porta. Muitos conflitos e guerras foram gravados entre países, condomínios, portos, os mares, procuravam uma saída para o mar, ou porque o domínio daqueles era fundamental para a sua estratégia de expansão e desenvolvimento económico. Muitos países que acertam desenvolveram-se e tornaram-se potências irracionais, baseados aos portos marítimos e frutiais. Por exemplo, Portugal, a Espanha, a Santa Vinhaterra e para Holanda, e mais recentemente Singapura, basearam em toda a sua expansão de desenvolvimento económico dos portos. Se dá-vos um exemplo, 7 a 70% do PIB da Singapura, província único porto e mesmo na Europa, se fala porto deste continente, o Atredão, é responsável direta ou indiretamente por 7 a 100% da produção nacional do país do apoio. As atividades patuárias, além de valor acertado, gerando serviços e acompanhidos, qualquer que seja conceito internacional ou estruturante, são também, pelo lado, responsáveis pela geração de muitos postos de trabalho. Minhas senhoras e minhas senhoras, nos tempos de crise atuais e com os livros de emprego, assumidos e economias digitais, conforme mostram as estatísticas, é importante manter o nível da atividade dos portos. Sabes que, em cada média, cada posto de trabalho coletivo ocupado por um trabalhador permite o suficiente de 3 pessoas ou mais, no nosso caso, o dobro, estere-se às pessoas, o que demonstra a importância dos portos para as famílias, dada a escala de ocupação de mão de obra que permitem, independentemente, a necessidade de se tiver o dinheiro ordinário, pelo aumento da produtividade do trabalho portuário, pela especialização de soluções e pela racionalidade dos métodos de organização. Se tivermos em atenção, na atualidade, em vários países, se desenvolvem o conceito de comunidade portuária, onde se enrolam apenas empresas, viva, ou operadores portuários, conforme o país, as autoridades portuárias, as agências de navegação, os transitários, os armadores, os serviços apoderários, os chip-changers, entre outros, atores ligados de forma de direita e direita de esforço, que tenciam a criação da chamada indústria portuária, estão seguramente a falar de um setor de atividade, que tem, entre esses países, uma forte representatividade no ponto nacional, e em termos de emprego, mobiliza muitos milhares de trabalhadores, contando sobre os casos, como a atividade psicotorial, comparativamente, é a mais importante a criação de após-trabalhos, entre emprego direto, e emprego indireto. Mas, como nas grandes setores, a direita económica acontece, e face à concorrência, cada vez maior e existente em diversos portos, a sua sobrevivência, depende naturalmente, também, em lá, grandida, da eficácia, e da eficiência produtiva, como se apresente, no mercado globalizado. É, por isso, um setor, onde a formação profissional, específica, se torna essencial, diria mesmo, determinante. As escolas, diretamente criadas pelo setor portuário, têm surgido, um pouco, por todo o mundo, misturando cursos, que abrangem, desde vadoras, e conferências, até funções, mais utilizadas, assim, com quadros, intermédios, e técnicos, e licenciados. Cada vez mais, nos entramenhos, de sensações, vários, a nível de licitaturas, depois de atuações, em universidades públicas e privadas, e assim, penso eu, dentro de lá, certo. Num mundo, em permanente mudança, onde a evolução tecnológica é constante, também, no setor, por todas as relações feridas, e por outras, provamente, não se mencionar, a formação permanente, é muito importante, seja qual for o ponto de vista, que nos contemos, ou a perspectiva, nos interesses, defender, seja como responsável, em construção pública, seja como empresários, do setor, armadores, operadores, portuários, agentes, navações, de natação, transitários, etc. Seja ainda, como senatários, cargos, inclusivamente, como consumidores, ter também interessado, em que os preços adultos, não aumentem, mas antes, ou fit nas lojas, que frequentamos todos os dias, um preço justo, onde sabemos, que encontra contemplada, a mais valia legítima, do setor marítimo portuguário. Permita-me, entretanto, que refira aquilo, que no embadamento anterior, Angola já fez, está por afazer, o domínio, do setor marítimo portuguário. Um aspecto, gostaria de salientar, é que hoje, tem que afirmar, que temos abordado, os portos, descongestionados, dos pratos, afazeramentos, foram gastamente reduzidos, dos próprios funcionatários, das cargas, que atualmente, pode atitude e cultura, relativamente, a utilização, e racionalidade, do espaço portuário, e, antes de atir, por estes, em muitos casos, como local, de arrasamento, a baixo custo. O pior procedimento, da exceção, do setor marítimo, é verdade, ajudou, a que a retirada, das mercadorias, dos portos, fosse mais célebre, que o prazo médio, para a duração, dos setores, fosse também, promissível. Mas, fazer uma desenha, de outros testadores, que contribuíam, para a melhoria, da exceção geral, do domínio, e que permite, segurar, que várias causas, evocadas, sobre, para ação, da exceção, do freio, do baí, no transporte, com o sinal, para a nova, tenham sido já, Temos de falar, de muitas outras iniciativas, que foram sendo, a hora de atal, nos últimos dois anos, constituíram, uma das militações, fundamentais, na política, dos setores, transportes, do nosso país, permitam, ter ido, a resultados positivos. Não obstante, possamos reconhecer, sem qualquer dificuldade, que ainda, há, muito por fazer. E o por fazer, vincula, a todos, a empenharmos, ainda mais, na percepção, das medidas, que possam levar, a alcançar, a oportunidade, considerado, pretendido. Para além da indígena, atrás dos países, devem levar, entre muitas outras, a melhoria, inclusive, ao nível da administração, gestão portuária, ao nível da formação, e capacitação profissional, de agência, do setor, monumentos, desempenhos, funções, serviço público, e ao nível, da realização, e modificação, das infraestruturas, e caminhos portuais, dos portos anulados. e caminhos portuária, eu que vou te dizer, que só você que eu posso fazer, a não ser, a maioria, com a shortcut, mas todos vocês, O que é isso?